Fizera povo inteiro deixado, todo quebrado, desfigurado Me reconheci no acerto a mão, põe olha só que legão Carro que eu ganhei do Natal, tudo que me deu Fique cuidado pra quem não arranhe, menino doido Me lembrou até o fim do que eu não fiz Não sei porquê, mas nada mudou, nada mudou, nada mudou Foi melhor, troquei nela sem ceder, ela gritou Quem você pensa que eu sou, ela falou Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero